E durante a viagem a gente já viu várias máquinas Você coloca a moeda e sai a bagueta aí pra você comer Tem também de pizza, mas eu acho que não deve ser tão bom Eu tô comendo no restaurante, é claro E vamos começar o nosso dia aqui com o cafezinho Já já vamos pro Chateau de Vila Andri Que é conhecido por seus famosos jardins E o Vale do Loire é uma região famosa por seus castelhos São tantos castelos que não tem um número exato da quantidade que existem aqui Tá fazendo um tour pelos principais castelos da região Vamos no Vila Andri agora E vou contar um pouquinho da história do Vila Andri pra vocês E estamos aqui na entrada do castelo de Vila Andri Um castelo que foi construído no século XVI Com inspirações italiana e medieval Esse castelo foi completamente reformado no século XX Por um casal de espanhóis que deu todo o charme a esse lugar Que são os jardins que vamos mostrar pra vocês no nosso passeio logo em seguida Pra quem tá fazendo a visita é possível você comprar um ingresso apenas para o jardim Que custa 8 euros aqui em abril de 2023 Ou o castelo mais o jardim que custa 13 euros Mas como a gente pesquisou e viu que esse castelo é bem bonito por dentro Acho que vale a pena a visita Dentre todos os castelos que estamos visitando no Vale do Loar O Vila Andri é o mais recente de todos Então a gente vai perceber que é uma decoração um pouquinho mais moderna E esse é o diferencial desse castelo E a sala de jantar foi algo que foi introduzido nos castelos da cultura francesa lá no século XVIII Essa daqui foi considerada patrimônio histórico em 1934 Como vocês podem ver a decoração pelas paredes rosas, o chão de mármore Tem até uma fonte que eu vou mostrar pra vocês E tudo com uma bela vista nos jardins do castelo Um detalhe pra vocês é as iniciais em ouro de um dos proprietários do castelo Essa escadaria também é um patrimônio histórico E nós estamos aqui no quarto de Jerome, o irmão mais novo de Napoleão I E ele foi um dos proprietários aqui do Vila Andri no passado Toda a decoração aqui condiz com a época do I Império Francês E por ser um castelo mais recente, a diferença aqui desse quarto Como vocês podem ver ali ao fundo É que tem um banheiro, um dos confortos do século XX Estamos aqui na biblioteca do castelo O casal de espanhóis que comprou o Vila Andri Era um casal de cientistas E eles abandonaram sua carreira de acadêmica Pra poder se dedicar exclusivamente ao castelo E restaurar a sua essência renascentista Essa sala aqui já tem uma decoração super mais bonita E moderna, de muito bom gosto E um dos destaques está no piso do século XVIII Que é considerado uma obra prima E aqui é o quarto da esposa de Joaquim de Cavalho Como vocês podem ver Um registro bem mais moderno da época do século XX E ali temos o baú de viagens dela Que foi feito na oficina da Louis Vuitton Que é um registro aí de muitas de suas viagens Que ela fez pelo mundo Joaquim de Cavalho e Ana e Colma Que compraram o castelo no século XX Eram grandes amantes da pintura espanhola Do século da Idade do Ouro E foi um dos motivos pra eles comprarem esse castelo Pra eles porem as obras de arte Então aqui eles criaram uma galeria Que fez bastante sucesso no início do século XX Eram grandes amantes da pintura Agora estamos no quarto das crianças E gente Que coisa fofa Que vista privilegiada essas crianças tinham aqui do quarto Gente Lindo demais E aqui tem uma pintura de uma das crianças que dormia nesse quarto E aqui tem a bonequinha dela Muito legal E em 1543 o rei da França François I fez uma visita ao castelo de Villandry E essa aqui é a sala dele Porque os castelos da época recebiam muitos monarcas Pessoas nobres E eles tinham já uma sala Um quarto especial para recebê-los E uma curiosidade dos jardins No estilo renascentista Que eles foram projetados para serem vistos de cima Então tem essas formas geométricas Que ficam bem melhor apreciadas daqui Olha só que belo Se vocês observarem Cada jardim tem uma forma geométrica diferente Aqui é o jardim do amor e das cruzes Tem o amor terno, o amor apaixonado, o amor inconstante E o amor trágico E saindo do castelo tem dois caminhos para o jardim Esse aqui que eu estou fazendo E tem um aqui por cima Que passa pela floresta Foi o caminho escolhido por Nicolas E tem um aqui que eu estou fazendo Chegamos aqui ao centro do labirinto E aqui temos uma foto para registrar Como era o castelo antes E depois da reforma feita Por Joaquim no século XX Como vocês podem ver Ele removeu várias janelas aqui Tirou a guareta E terminamos o nosso passeio Para o castelo de Vila André Eu particularmente gostei muito Recomendo a visita Se você estiver fazendo aqui O tour pelo Vale do Loar Agora vamos para o próximo E continuando o nosso tour pelos castelos Aqui no Vale do Loar Estamos aqui em um que é digno de princesa Disney Inclusive que inspirou a história da bela adormecida O Chateau do C Vamos lá descobrir as histórias Que estão escondidas por aqui Segundo a história criada pelo escritor Charles Perrot A bela adormecida adormeceu em uma das torres do castelo De o ser por 100 anos Até ser despertada pelo príncipe encantado E aqui ao lado do castelo Tem a prisão Vou deixar uma plaquinha aqui dizendo que é atenção Porque a porta é baixa Estagem estreita e escorregadia Eu como estou com o joelho lascado Vou deixar a Nicolas conduzir esse passeio aqui para vocês E aqui a prisão do castelo Você vê que é tudo bem escuro Estreito O chão é de pedra E aqui tem realmente um sentimento de prisão Não tem nem visão para o sol praticamente Literalmente para quem vê o sol na sequarada E o legal dessa torre aqui da bela adormecida Que tem várias salas com representações dos personagens A musiquinha tocando Então para quem for fã da animação da história Realmente é de que os olhos brilharem E todo o tour aqui vai contando a história da bela adormecida No momento estou aqui no sótão Com várias coisas super velhas e empoeiradas Naquela época eram dias que as famílias contavam as histórias para as crianças Tinham seus momentos de brincadeira E aqui tem bastante relíquia, viu? Uma diferença do Chateau do Cê para todos os outros que a gente visitou aqui no Vale do Loa É que aqui eles utilizam manequins para mostrar vestimenta da época do século XVI Então isso é algo que é bem interessante Se você gosta de moda E de conhecer um pouquinho sobre mais o estilo de vida das pessoas no passado E após ver as grandes carruagens lá no Xambó Aqui temos uma pequenininha Na época do reinado do rei Luís XIV Todos os castelos tinham que ter uma sala reservada para ele Para quando ele viesse fazer uma visita E aqui no Chateau do Cê não é diferente Esta era a sala destinada a ele E após fazer esse pequeno tour pelo Chateau do Cê A impressão que a gente teve após fazer várias visitas aqui no Vale do Loa É que ele é bonito por fora, mas por dentro Não parece ser um castelo muito bem conservado Enfim, não gostei muito dos manequins com as roupas Apesar de ser um diferencial dele Eu achei brega O que vale é realmente se você tiver uma criança Que é fã da Bela Adormecida, como é o nosso caso A gente está com uma pequena Maitê que ama Aurora Então para ela, este passeio foi realmente imperdível Mas não está no nosso top 3 da viagem Que danada é isso Que danada é isso Estamos aqui na cave do castelo Eles insistem nesses bonecos aqui Gente do céu Para encerrar o dia, nós viemos fazer um tour em Tu E vamos conhecer um pouquinho do centro histórico São apenas 6 horas da noite Como vocês podem ver, ainda está claro Essa é a vantagem de viajar no mês de abril E estamos aqui na torre de Charlemagne Ela foi construída no ano 1000 E ela desabou sozinha Então olha só, aqui está contando a história Também é um negócio super antigo E estamos aqui na Praça Plomero em Tours Que é uma região com bastantes bares, restaurantes e cafés Uma opção perfeita para você passar o fim de tarde Degustando uma garrafinha de vinho com seus amigos Em várias partes da cidade tem esses símbolos Aqui em cima do endereço Não sei o que significa, mas aqui tem um epzinho Uma das belezas dessa praça É porque vários prédios da região Tem a decoração arquitetura Em chamel do século XV Então é bastante bonito de se ver também E seguindo nossa própria dica Estamos aqui bebendo um drink E uma cervejinha Vamos escolher o White Rabbit Que vem com essa balinha aqui de brinde E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do passeio de hoje Não se esqueça de deixar o seu like E compartilhar o vídeo com mais pessoas Que vão viajar aqui para o Vale do Loa Até a próxima E à bientôt Tchau Tchau Tchau